Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal dia a dia com você e como vocês já viram, já coloquei meu feijão no fogo já refoguei, já coloquei o alho, a cebola, já coloquei o tempero e agora está terminando de dar o ponto e eu trouxe vocês aqui comigo hoje para fazer companhia comigo fazer o meu almoço simples, fácil e rápido de preparar, tá bom? e se você ainda não é inscrito aqui neste canal se inscreve, dá seu like, ative o sininho porque isso é muito importante para o crescimento do canal então, vem comigo! Bom gente, aqui ó, eu vou começar a cortar um pernil pernil de porco para mim fazer ele fritinho na panela como vocês já viram, meu feijão já está pronto, já temperei ele e agora vamos começar a cortar esse pernil aqui que eu vou fazer ele fritinho na panela aqui eu já deixei uma cambochã separada que eu vou fazer ela gosto muito, gente, de abóbora cambochã comentem aí embaixo quem gosta de abóbora cambochã é muito bom, né? então, ó, vou deixar ele já picadinho aqui para poder fritar bom gente, carninha cortada, já está na panela já vou dar uma pelada nela para depois a gente colocar os temperos aqui a aguinha já está fervendo o arroz a panela do arroz então, gente, nossa carninha já está fritando olha só aí eu já coloquei aqui o alho e a cebola nela agora vamos terminar de colocar o restante do tempero vou colocar um pouquinho de pimentinha do reino chimichurri um pouquinho de sal e um sachezinho de tempero para carne agora é só continuar fritando ela vou fritando em fogo baixo aos poucos porque, gente, carne de porco é muito saborosa, né? bom, pelo menos eu gosto muito e ela fritinha, hum, tudo de bom, né? depois a gente coloca uma cebola e uma cebola aqui a gente vai refogar o alho e a cebola para poder pôr o arroz bom, gente, aqui o arroz já está cozinhando olha só já coloquei água, já está cozinhando aqui eu coloco um pouco de água nela para dar uma cozida para depois começar a fritar, né? porque a carne de porco, gente, é sempre bom a gente, né? cozinhar ela primeiro, depois dar uma fritada então eu piquei aqui três batatinhas para pôr na carne e aqui a nossa cabotchan ela já está descascada e agora eu vou picar ela para poder preparar e aí e aí aqui eu já piquei o alho, a cebola e coloquei um pouquinho de óleo para a gente refogar a cabotchan aqui eu já estou picando cebola para colocar na carne ó a cebola já está picada para a gente pôr na carne junto com a batatinha acrescentar a cebola e a batata apresentei um pouquinho mais de água pouca coisa para a batatinha chegar no ponto junto com a carne ó eu coloquei a cebola e o alho para fritar para me acrescentar com um botão olha só agora é só misturar tudo isso tempero para legumes um pouquinho de chimichurri e pimentinha do reino a saladinha de alface que eu já deixei de molho na água com um pouquinho de vinagre um tomate e cebola vai ser uma saladinha bem simples bom gente como eu já mostrei aqui no canal preparando esse suco de limonada suíça então eu vou mostrar hoje de novo aqui para vocês ó gente olha o tamanho do limão parece uma laranja mas eu vou usar esses dois limões ó tira a pontinha do limão dos dois ó e a gente corta ao meio só que eu sempre corto centralizando um pouquinho para lá para não ter esse branco mas hoje acabou pegando as duas partes ó mas essa parte branca aqui ó do limão eu tiro porque isso aqui ajuda a ficar bem amargo o limão ou o suco então ó eu tiro assim toda essa parte branca e eu corto eles assim ó para ficar menor e coloco tudo no liquidificador vamos pôr então ó eu coloco um litro e meio de água agora depois de batido ó eu vou coar bom aqui ó depois de coado o suco eu volto ele de novo para o liquidificador e acrescento também meio copo de leite junto e já coloco o açúcar agora a gente vamos a gente vai bater prontinho gente olha o quanto que rende de suco um litro e meio que delícia geladinho tudo de bom bom gente o nosso almocinho já está pronto graças a Deus então ó aqui tem o nosso arroz prontinho ó aqui ele já está prontinho o feijão olha só que delícia coloquei folha de louro hoje eu não incrementei ele não hoje eu fiz ele no tradicional mesmo aí aqui a gente tem a nossa carne fritinha ó já está com a batatinha ela está molinha macia olha que delícia que fica gente muito bom e aqui a gente tem a nossa cabochão olha só ela já está molinha está macia e aqui está a nossa salada gente de alface com tomate e cebola e o nosso suco que já está prontinho e agora a gente vai almoçar vou preparar nosso prato e eu já volto com vocês para finalizar tá bom aqui está o resultado final do nosso prato olha só eu preparei a mesinha aqui com o nosso suco guardanapo aí aqui está o outro prato olha só que bonito que fica gente olha que colorido que delícia olha só e aqui está a nossa salada e o nosso suco e agora a gente vai almoçar encher a barriga que agora a gente já está com o óleo bom gente a gente já almoçou graças a Deus Deus preparou né e a gente já almoçou já estamos de barriga cheia agora bora lavar a louça cuidar lá na cozinha e agradecer a vocês obrigado por vocês ter feito companhia para ir lá na cozinha preparando o meu almoço foi simples mas vocês estavam comigo isso é mais importante né gente então é isso aí espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou se inscreve dá seu like ativa o sininho isso é muito importante para o crescimento do canal tá bom gente então ó um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo tchau tchau